E eu emendo então, porque eu tô de olho aqui no telão em vocês o tempo inteiro, o maior desafio, por tudo que eu li e estou vendo nesse momento, é não só o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, se descolar de uma imagem fartamente relacionada e próxima, né? Mas tentar dar uma virada de página com outros assuntos, com outras questões, que é o que a gente viu também agora à noite. É um desafio e tanto, né, Felipe? Quero te ouvir. Boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos. É um desafio e tanto, mas eu vou começar por essa alegação do Roberto Jefferson. Ele, me parece, está querendo evitar a acusação de tentativa de homicídio. Ele foi indiciado hoje pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. Os estilhaços pegaram ali em dois agentes e dois outros estavam no local também, acabaram não sendo atingidos. E me parece que ele quer tentar, se ele for punido, só por resistência à prisão, qualquer coisa menor aí nesse sentido. Nosso repórter, inclusive, falou de uma alegação de que ele atirou no susto, etc. Essa alegação não cola, evidentemente. Isso ele não pode atirar nos agentes federais que estão lá indo obedecer uma ordem judicial para levar de volta à cadeia aquele que desrespeitou reiteradamente medidas restritivas estabelecidas quando ele conseguiu esse privilégio de ficar em prisão domiciliar em vez de ficar na prisão propriamente dita. Então, ele desrespeitou, reagiu, colocou em risco a vida dos policiais e precisa ser responsabilizado e punido por isso. Claro que, na reta final da campanha eleitoral, o desgaste de um aliado fazer isso, quando ele estava tentando contestar daquela maneira ofensiva, cometendo praticamente um crime contra a honra, claro que isso ainda vai ser julgado, mas aparentemente, quando se faz aquele xingamento, que eu não vou nem repetir aqui a uma autoridade do Poder Judiciário, é isso que está em jogo. Então, o Bolsonaro tem uma aliança antiga, se descolar disso nesse momento é muito difícil. Desde 2003, eles são amigos, tem vídeos dele com declaração sobre o histórico de amizade. Em 2003, o Bolsonaro saiu do PPB, foi para o PTB do Roberto Jefferson. O Eduardo Bolsonaro mesmo conseguiu ali, naquela ocasião, um cargo na liderança do PTB em Brasília, enquanto fazia faculdade no Rio de Janeiro. Era remunerado por esse cargo, que deveria ter sido exercido presencialmente. Então, há uma aliança antiga ali entre eles, que foi cultivada nos últimos tempos, com essa postura de beligerância contra tribunais superiores. E o Bolsonaro sempre defendeu tudo isso como se fosse a liberdade de expressão, de crítica, quando, na verdade, havia muitos casos já de outros militantes, inclusive, de cometimento de crimes contra a honra, de incitação ao crime, de ameaça de violência e ameaça de morte, e vários casos, como era a prisão anterior do Roberto Jefferson, que foram denunciados e foram alvos de pedido de mandado de prisão pela Procuradoria-Geral da República, não diretamente pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, Bolsonaro sofre esse desgaste e, nesse momento, está tentando desviar a pauta do debate público para outra questão relativa a inserções durante a campanha, mas não tem nada comprovado até o momento.